Olá! Oi! Tudo bem? O vídeo de hoje é um pedido de alguns de vocês sobre os verbos reflexivos, estão perguntando como que usa os verbos reflexivos, você já sabe usar? Então bora lá! Bem, os verbos reflexivos, como o próprio nome diz, eles o quê? Eles refletem a ação no sujeito da oração. Ai professora, que chato, né? Muita teoria! Não, mas eu vou falar tudo bem simples para vocês, porque é simples mesmo. Então vamos lá, quais são eles? ME, TE, SE, NOS, VOS e SE. Ai, como assim VOS? Verdade! Aqui no Brasil, só na Bíblia que vocês vão ver esse VOZ, né? Então não se preocupem com o VOZ, tem o VOZ e o VOZ, mas isso só na Bíblia, então a gente pode deletar isso, tá bom? Porque vocês não vão utilizar. E os pronomes reflexivos, nós temos ainda o SE e o CONSIGO, o SE e o CONSIGO. Mas vamos lá, vamos para esses verbos reflexivos, esses verbos que sofrem ação neles mesmos, né? Como a gente diz. O que acontece então? Nós temos o verbo ARREPENDER, então ARREPENDER-SE. E aí eu vou dizer, eu ME ARREPENDI do que eu disse, eu ME ARREPENDI do que eu disse. O pronome vem antes do verbo, sempre vem antes, aqui no português, nós sempre vem antes, tá bom? Não se preocupem com essa colocação pronominal porque vem antes, então eu ME ARREPENDI do que eu disse, ele SE ARREPENDER do que disse. Aí temos o verbo DEITAR, ele SE DEITOU às 10 horas, nós NOS DEITAMOS às 10 horas, NOS NOS DEITAMOS às 10 horas. Tem diferença de pronúncia, NOS e NOS. NOS, NOS DEITAMOS às 10 horas. E aí DIVERTIR-SE, eles SE DIVERTIRAM MUITO NA FESTA, NOS NOS DIVERTIMOS MUITO NA VIAGEM. INTROMETER-SE, NÃO SE INTROMETA NA MINHA CONVERSA, PORQUE VOCÊ SE INTROMETE TANTO? TU TE INTROMETES, em tudo que a gente está falando, TU TE INTROMETES, então para quem vai usar o TU, que não é em todas as regiões do país que se usa o TU, mas em alguns lugares, mas em alguns lugares sim, então vai ter o TU TE INTROMETES, nossa, então vai ter o TU TE INTROMETES, eu estava engasgando aqui, gente, nossa, tá bom, vamos lá. LEMBRAR-SE, então, você se lembra do que eu falei? Você se lembra da última aula? Você se lembra de tudo o que eu falei? Nós nos lembramos de tudo o que você falou. Temos o LEVANTAR-SE, então, QUE HORAS VOCÊ SE LEVANTA? A QUE HORAS VOCÊ SE LEVANTA? EU ME LEVANTO À SEIS HORAS, EU ME LEVANTO À SEIS HORAS. E aí, MACHUCAR-SE, machucar você sabe o que é? Quando você, por exemplo, cai e aí você pode ficar com uma ferida e você fala, eu tô com o braço machucado, não mexe aqui, eu tô com o braço machucado. E pode ser também a ferida, nós chamamos machucado também e é o verbo machucar-se, então eu falo, eu me machuquei quando eu fui ao parque, eles se machucaram na festa, então, sempre o pronome ANTES, antes do verbo. PREOCUPAR-SE, então, não te preocupes, vai dar tudo certo, não te preocupes, vai dar tudo certo. Ah, mas eu sempre me preocupo quando meu filho viaja, eu sempre me preocupo. Temos o verbo PENTEAR-SE, eu me penteio sempre pela manhã, ela se penteia várias vezes ao dia, você já se penteou hoje? Temos o verbo SENTIR-SE, não estou me sentindo bem hoje, como você se sente hoje? Nós nos sentimos muito bem, nós não estamos nos sentindo muito bem hoje. Temos o verbo SENTIR-SE, então, vai ficar assim, você pode se sentar aqui. Ah, eu já me sentei, muito obrigada! E por último, o verbo VESTIR-SE, você já se vestiu hoje? Ah, eu já me vesti, nós nos vestimos muito bem hoje. Lembrando que VESTIR-SE é mudar de roupa ou colocar a roupa, tá bom? E o pronome SE? Esse pronome reflexivo SE, quando que usa? Vamos fazer uns exemplos então. Então, ele só pensa em si mesmo, ele só pensa em si mesmo, ela só gosta de si mesma, ela só gosta de si mesma. Ou também, ele só gosta de si próprio, então uma ação que está refletindo na pessoa mesmo, então vai usar o SE. E aí tem o CONSIGO, que não é o verbo CONSEGUIR, mas é o pronome reflexivo CONSIGO, que fica assim, ele não trouxe a família CONSIGO, quando ele chegou no Brasil, ele não trouxe a família CONSIGO, ou seja, COM ELE. Ela gosta de falar CONSIGO mesma, ela gosta de falar CONSIGO mesma, ou seja, COM ELA mesma, ou SOZINHA. Então, é para esses casos que nós vamos utilizar os pronomes SE ou CONSIGO. E eu tenho certeza de que você não vai se arrepender de deixar um like aqui para mim. Também não vai se arrepender de assinar o canal aqui e eu vou me sentir muito grata por você fazer isso. e eu vou me sentir muito grata, você não vai se arrepender e eu vou me sentir muito grata. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, compartilhe com seus amigos também e eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo grande e até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!